Fala meus amigos do canal! Mostrando aqui pra vocês o que foi que já fiz Essa parede todinha do fundo, aqui o guarda-loupa tá lá no meio Então como foi que eu fiz aqui gente? Só dando uma explicação rápida porque a gente vai dar continuidade Vou mostrar pra vocês aqui essa parte do ar-condicionado Principalmente a parte do acabamento do ar-condicionado Pra quem tem dúvidas de como é que eu faço Eu fiz a aplicação, aqui na porta eu fiz o adesivo um pouco menor do que o tamanho da porta Primeiro centralizei ele ali, certo? Depois eu apliquei esse lado E apliquei esse lado Depois apliquei esse Aí como vocês estão vendo aí, esse foi o resultado E esse adesivo aqui do canto, certo? Aqui devido a parede aqui no meio Esse canto aqui Acontece Na divisão da parede de ir ali em cima não casar direito Mas como ele tá de canto Você vê que o adesivo tá aqui de canto já colocado Não dá pra Perceber tanto a diferença Na hora de casar em mais Isso é natural acontecer Porque a parede ela tem um pouco de desnível ali, né? Não é tão nivelado e acaba dando essa diferença Mas vocês estão vendo aí, ó Tá top de linha Então vamos aí dar continuidade ao serviço Vamos continuar essa parede aqui, certo? E vou mostrar pra vocês como é que a gente faz Vem com a gente E aí Música Aí meus amigos, já estou removendo o line Como vocês viram, eu tirei a medida da parede Até a parte de baixo do ar-condicionado Que é para justamente eu remover, como vocês estão vendo aí Eu fiz a marcaçãozinha e estou removendo o line até a parte onde eu marquei, certo? Porque essa parte aí, abaixo do ar-condicionado, é onde eu vou fazer a régua, né? Onde eu vou posicionar o adesivo ali direitinho para depois eu encostar no ar-condicionado Eu ir cortando, né? Fazendo a virada e posicionando para cima, tá certo? Aí eu removi o line, deixei esse espaço aí que é justamente a parte onde vai ficar a régua E vocês vão observar aí como é muito simples de fazer essa aplicação Pronto pessoal, vocês estão vendo ali a parte onde não tem um line Vou posicionar aí o desenho Deixar tudo direitinho, casado perfeitamente Sempre tem que ter bastante calma nesse momento, certo? Porque é para poder sair tudo direitinho Lembrando que como se trata de adesivo Com o serviço assim em parede, gente Tem que ter muito cuidado em questão de reposicionar Porque como você vai reposicionar? Vou puxar o adesivo, se a pintura não for uma pintura boa Pode ser que o adesivo arranque Venha na cola do adesivo Pedaços, né? Partes da pintura da parede Então tem que ser uma aplicação muito calma, tranquila Pensada, para dar tudo certo Mas assim, no início a pessoa tem mais dificuldade Quando começa a praticar, as dificuldades vão diminuindo E tudo vai dando certo Como vocês viram, eu já posicionei aí Fiz o corte embaixo com o estilete Agora aí o cantinho Para poder ir empurrando para as laterais Vou remover aí uma parte do line Não vou remover o line todo, gente Porque senão o adesivo fica grudando ali Grudando no ar-condicionado Grudando na parede Aí tem que estar puxando para reposicionar Então eu vou tirando por partes, certo? Aí Tirei uma parte E agora eu vou ali logo Casar a imagem, né? Só observando o cantinho Se está perfeito Muito cuidado aí, ó Nesse cantinho quando for posicionar Devido ao corte Quando você for tensionar o adesivo Pode acontecer dele rasgar Então você tem que ter muito cuidado Então eu conferi lá Está tudo ok Agora eu estou casando a imagem Para depois ir espatulando Para a lateral da máquina Do ar-condicionado Aí como vocês estão vendo Um serviço muito top, gente De fazer Eu gosto muito de trabalhar Com esse tipo de serviço Sem falar que é Um serviço Envelopar Adesivar ambientes Um serviço muito gratificante De fazer Rápido É prático Né? Você fazendo tudo direitinho Você faz ligeiro Você recebe o dinheiro ligeiro, né? Então assim É É muito bom de fazer Eu gosto Aí gente Já fiz o corte aí da lateral Já estou fazendo Já vou tirar O restante do line Para poder posicionar Em cima da máquina Olha aí Fiz a sobreposição Estou espatulando Direitinho Com calma Esse projeto Foi eu mesmo Que fiz O cliente Me mandou a imagem Eu encontrei a imagem Fiz algumas alterações Aí É Tive que modificar Algumas coisas Acrescentar mais coisas Porque É Na imagem A A imagem mesmo A primeira imagem Que eu peguei Ela era só Uma parte dessa árvore Com a criança Com essa criancinha É No balanceio, né? Então eu tive que Acrescentar mais Algumas coisas Colocar pássaros Colocar Colocar uma cerca Tudo mais E O resultado Foi isso daí A cliente gostou demais Eu também gostei muito E Você que tem Que tem interesse Nessa arte aqui Certo? Você pode entrar em contato Comigo aí pelo WhatsApp Que eu posso Você me passando As medidas Da aparelho Onde você quer colocar Eu já coloco tudo No tamanho certo Já faço as divisões No tamanho certo E envio pra você Certo? Ou por e-mail Pra poder você Só imprimir Em algum local Ou envio também Um adesivo Se você quiser Pelos correios A gente dá um jeitinho Tá bom? Pronto, gente Já posicionei Fiz o corte Por trás do ar-condicionado E fiz ali também Em cima Na parte do acabamento Agora eu vou Pra parte de baixo Lembrando que aí Era onde tinha A divisão do line Onde eu tirei o line E deixei aquela parte Pra poder posicionar E agora eu vou só Simplesmente Tirar o line Novamente E vou Fazendo a aplicação De cima a baixo E vocês vão ver Que vai ficar perfeito Essa aplicação Sempre isso Retira uma parte do line Casa a imagem Depois Você vai espatulando Eu aí passo a luva Ou você vai espatulando Dependendo De como você vai De como Está casando a imagem Você vê Se você usa a luva Ou a espátula Quando eu vejo Que está tudo ok Eu passo simplesmente A luva Mas quando eu vejo Que tem excesso De material Em algum canto Eu vou com a espátula Distribuindo Todo o excesso De material Para as partes Onde não tem excesso Entendeu Pra poder ficar Tudo uniforme E ok Colocando aí No cantinho Vou já dar O acabamento Com o estilete Só para do térmico Pronto Agora Já está tudo No cantinho Agora só Com muita calma Passando Com muita calma Passando o estilete E fazendo aí Nessa parte O acabamento Definitivo Só para do térmico Só para Dar aquele acabamento Perfeito Pronto Gente Agora eu vou Para a segunda parte Lembrando que Do mesmo jeito Dessa outra parte Que eu fiz aí Eu tirei a medição Do ar condicionado Da altura Marquei lá Estou tirando o line Até onde eu marquei Vou cortar o line Vou colocar de novo O line no canto Deixando aquele espaço Onde eu vou fazer Onde eu vou posicionar O adesivo Lembrando que Quando você for fazer isso O line Ele tem um lado Que tem silicone E tem o outro lado Que não tem Então você tem que ter cuidado Para você não colocar No taque do adesivo No lado que tem a cola Não colocar O lado do line Que não tem o silicone Porque Se você fizer isso Você vai perder O adesivo Porque ele vai grudar E não vai Não vai soltar E já o lado Que tem o silicone Justamente o silicone É para isso Para impedir Que a cola do adesivo Grude no papel E você perca o material Bom Como vocês viram aí Eu vi que estava tudo ok Em relação aos desenhos Já posicionei ali Estou tirando o excesso Para poder fazer a virada Enrolando aí Agora eu vou fazer Espatular até o cantinho Pessoal Não esquece De deixar seu like E se inscrever No nosso canal E dar essa força A gente Tá bom Estou fazendo o corte Vocês veem Que eu não faço Eu não faço O acabamento Já definitivo Eu faço sempre O acabamento Deixando Uma sobra Uma boa sobra Para poder depois Ele tiver todo Espatulado Tiver todo Posicionado no canto Eu faço O acabamento definitivo E sempre ter Muito cuidado Nesses cantinhos Onde você faz o corte Porque quando você Vai posicionar o adesivo Ele fica grudando ali Nos cantos Tudo mais E se você Descuidar E puxar o adesivo Pode acontecer De ele acabar rasgando Aí tem que ter Muito cuidado Apesar desse material Que eu estou trabalhando Ser um material De impressão Muito bom Mas pode acontecer Isso também Certo? Então tem que ser Tem que ter Muita calma Tira nenhuma parte Do line Para poder posicionar Vi que estava tudo ok Vai com a luva mesmo Tira a espátula Colocando o adesivo Para o cantinho Como vocês veem O adesivo está Está descendo Normalmente Tranquilamente Não está ficando Excesso de material Estou fazendo corte No cantinho Do ar condicionado Mais uma vez Com muito cuidado Sempre bota a mão Ali no cantinho Posiciona a mão No cantinho Onde fiz o corte E eu puxo o adesivo Para depois Descer ele Para ele ir posicionando Sem tensionar No cantinho Para não ter Perigo de Não acontecer Que rasgue Sempre com muito cuidado Vocês podem Gente Estar achando Muito complicado Para quem está Vendo a primeira vez Pode estar Achando muito complicado Mas para a gente Que já trabalha Com isso É muito fácil Você pode dizer Por que vai que você Não tirou a máquina Do canto Eu sou um profissional Que quando eu vou Fazer esse tipo De serviço Eu tento fazer Sempre Sem estar tirando A peça do canto Sem estar Tirando Por exemplo Vou fazer moto Eu tiro a peça Do canto Mas com o cliente Dizendo Pode tirar Eu vou tirando E vou filmando Que é para não ter Nenhum problema Mas um serviço Desse com ar condicionado Que eu vejo Que dá para fazer assim Eu não vou correr O risco De eu tirar Uma máquina Dessa do canto E acabar Tendo um risco De ter um problema De dar algum problema Quebrar alguma coisa Ou depois Que botar no canto Sei lá O ar condicionado Não funcionar Eu não Não quero correr Esse risco Então assim Eu vou O cliente me chama Eu vou É Olhar O serviço Tudo mais Pegar as medidas Faço toda a análise Já deixo tudo Certo com o cliente Para não ter problema Olha isso aqui pode dar isso Isso aqui pode acontecer Um problema assim Isso aqui Já deixo ele Todo esclarecido Se ele disser assim Faça Pronto Então É claro Com muito cuidado Com muito profissionalismo Com muita atenção Vou executar aquele serviço Já o cliente sabendo Que corre um risco Mas De uma certa forma Que a gente fica até tranquilo Porque se der algum problema A gente não tem Não assume o problema Porque foi com o aval Do cliente Mas sempre Graças a Deus Nunca tive problema De nada Meus serviços Sempre foram muito Tranquilos É Sempre deu tudo certo Graças a Deus Pronto gente Já estou aí na parte de baixo Posicionando aí Puxo o line Posiciono o desenho Depois só faz Passa a luva ali Olha aí Caso o desenho Agora com a luva Só baixar o material Ficou muito top Esse serviço Ficou muito legal Mais uma vez Pessoal Tenho demorado A Postar vídeos Porque Está muito corrido Devido as minhas Obrigações Aqui Algumas coisas a mais Além do trabalho Também está Um pouco difícil Certo Mas na medida do possível Vou publicando aqui Para vocês verem Vou casar Aí a Borboleta Olhando se está tudo ok Se a sobreposição Está ok Então assim gente Mais uma Observação aqui Para a gente que faz Aplicação A gente sempre Tenta fazer de uma forma Que fique melhor Para a gente aplicar Como vocês veem aí Nessa imagem Eu fiz Toda uma organização Para poder Não ter Muita imagem No meio Para poder Estar casando Entendeu Por exemplo É Tem várias borboletas Aí Mas a emenda Só pega em cima De uma Certo Aí assim Quando a gente faz O projeto Da imagem A gente tenta fazer De uma forma Que dê menos trabalho Para quando a gente For aplicar Entendeu Vai organizando ali O projeto Como é que eu posso Fazer aqui Para poder Quando eu for Botar o adesivo Aqui Eu não ter Muita dor de cabeça Para poder Essa imagem aqui Tudo mais Dar certo Entendeu Porque assim Para esse serviço De ambiente O problema Mais é Casar em mágica Às vezes acontece De dar problema Grande Certo Você Faz tudo mais Quando você Começa a aplicar Está tudo legalzinho Casando ali em cima Até o meio Aí ele começa A dar diferença Começa a dar diferença E quando chega lá embaixo Está com uma diferença Enorme Que aí você tem que tirar Com um soprador Às vezes não é tão fácil Às vezes é um pouco Complicado De tirar a diferença Mas graças a Deus Eu sempre consegui Mas Você vê a forma De elaborar o projeto Pensando na aplicação Para você não ter um problema Não passar por um sufoco Muito grande Entendeu Às vezes Dependendo da arte É algo que você Não tem Não tem o que fazer Mas aí Você Tenta organizar do jeito Coloca em faixas Mais estreitas Por exemplo Você fazer uma aplicação Dessa com um adesivo De um metro e vinte De largura Para poder casar a imagem Você estando com um ajudante Até que está Está tudo ok Mas você só Fazer uma aplicação Dessa É muito complicado Para poder Você posicionar Então você vai procurar Então você vai procurando Vias Para poder A aplicação Para você Para o serviço Ficar perfeito E para a aplicação Ser executado O mais rápido possível Entendeu Já estou Já estou terminando Direitinho Espatulando Em cima Aí vou tirar Um pouco do excesso Logo logo Já recortando O acabamento Na parte de cima Vocês viram Eu puxei Para cima Para não correr o risco Tem que ter muito cuidado Quando você Como eu já tenho experiência Eu faço assim Mas você tem que ter muito cuidado Para quando você Não puxar Ele não rasgar Para a parte de dentro Do adesivo Então tirei O excesso Posicionando Lá no cantinho Show de bola Então gente Você que tem interesse Logo logo Vocês vão ver O serviço concluído Nessa imagem Você pode entrar Em contato Comigo aqui Pelo whatsapp Que a gente conversa Tá certo Já dando O acabamento Aí no canto Tudo ok Daquela mesma forma Espátula Estilete Tudo ok Corte perfeito Corte perfeito Aí tem uma moldura De gesso Que é Espatulei Para o cantinho Show Perfeito Show de bola Gente Olha o acabamento Muito legal Tá aí o resultado Do nosso serviço Gente Como ficou lindo Ficou espetacular Não esquece Não esquece De deixar Seu like E se inscrever No nosso canal Tá certo Pessoal Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri